Opa, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Portal, trazendo aqui, eu acredito que seja um novo jogo, que é o Spooker Homecooker BBQ Cara, eu achei que eu estava jogando Spooker House of Jumpscare, mas aparentemente trocou o jogo, tá certo? Mas enfim, vamos continuar aqui nossa série de Spooker House of Jumpscare, tá certo? Diretamente onde a gente parou, na sala 150 Eu não sei porque apareceu o Spooker BBQ lá Não sei porque apareceu o BBQ lá, se vocês sabem, deixem nos comentários, mas eu achei engraçado e quis trazer pra vocês, tá certo? Diretamente onde a gente parou, a cartinha Beleza, então chega de rolação, né? Continuar Bom, a gente atravessou essa porta aqui, já deixa o like demais, o canal crescer, se inscreva no canal Ativa o senso de associações pra não perder nenhum vídeo, o canal também é crescer, ao curtir atendendo esses vídeos E o YouTube também te recomendar esses vídeos de essa série maravilhosa, tá certo? Pra vocês não perderem nada Caso vocês tenham perdido algum episódio aqui dessa série de Spooker House of Jumpscare Ou te acharam aqui novo do canal, fique tranquilo Clica no cardzinho que vai aparecer aqui na direita pra você ficar de dentro e ficar com o político com o velho de todos os episódios Tá certo? Agora chega de rolação, solta a vinheta Bom, vamos lá então, né? Ai, eu amo esse som, viu? Nossa, esse som... Pô, o som é um coisa todo dia O jogo atualizou? Tá mais bonito? Não entendi O jogo tá mais bonito? Aqui não tem o bugzinho do tab que eu fazia Mano, o jogo tá realmente mais bonito, sabe que atualizou? Ixi Ah, ele tá muito, realmente, muito bonito Pô, com relação ao último vídeo, né? Vocês lembram do último vídeo, como é que tava? Nossa, ficou muito bonito Enfim Passando aqui, de sempre Negócio na cadeira, não Vamos lá, eu estou preparado pra hoje Em relação aos monstros que vão aparecer pra mim Vocês falam assim? Eu falo não Não vou preparar porcaria nenhuma Eu vou tomar muito susto Vou fazer que nem eu vi o monstro que tava correndo atrás da gente Ah, ótimo Opa, vamos jogar aqui Tá pra jogar, de verdade Uxi Ah, Pac-Man? O que a gente faz? A gente tem que fugir Ah, a gente é o Fantasminha Ah, a gente é o Fantasminha Tem que fugir dele Mas a gente precisa chegar nele Porque ele não pode Eu não entendi Alô? Deixa eu pegar o Fantasminha É... Cara, na minha época não era desse jeito o jogo Assim, todo jogo vai ser desse jeito? Mal do Spooky Loja do Spooky Tem um fechado Gente, eu vou ficar sem jogar Não quero mais não Não era assim Pac-Man na minha época não, tá? E olha que não sou tão antigo, viu? Pac-Man na... Ah, que ótimo Eu derramo, romo, romo Lugar assim, viu? Eu vou ficar atrás aqui do sofá Tem os youtubers aqui Ah, grandes youtubers Esse cara aqui, maravilhoso Cara dele Na vontade de sorrir Ser feliz E sim Eu percebi que a música trocou, tá? Depois de jogar aquele jogo Ficou bem mais sinistro Ah, vai ter esse jeito, vai correr Ai, que delícia, nossa Dá pra correr esse aqui Vixe Maria Ah, no... No rooms eu tava clicando no shift Mas ao invés de eu correr Eu ficava agachado Ó, sofrendo Enfim Passando aqui 156 Esse aqui é bem mais fácil Que o rooms Do doors, né? Que dá pra salvar lá Não dá É difícil pra caramba Mas enfim Faz parte Nesse lado Ah, que ótimo Corredor Longo Que... Vai ter um bichinho aqui? Vai... Né? Sem bichinho? Ah, ótimo Que delícia O cartão Amo o cartão É a única coisa que me ajuda Bom Eu não... Eu não desapareci ainda Eu só... É Eu ainda... Tudo que aparenta Eu não desapareci ainda Eu acho que eu sou o protagonista No episódio passado Ele achou que era o protagonista Da história, né? Eu acho que eu sou o protagonista Mas eu não tenho total certeza Eu espero não ser um... Um personagem secundário Que joga... Que coloca as notas, né? Que faz... Que cria notas Sem... Sem sentido, né? Tipo Só pra expor Sem sentido Coisa sem sentido Enfim Eu também encontrei Um computador estranho Que dá uma descrição Dos monstros E parece que eles são... E parece que eles são Efetivos Enquanto as pessoas Eles... Pegaram Vamos dizer assim, né? Que delícia Aqui, ótimo Amo esse quarto Amo esse quarto Que eu gosto Porque esse quarto Já tá acostumado Já com Grande jovem Ah, ótimo Estão nas areias Nas dunas Das areias Ah, um labirinto Isso aqui, não é? Acertei Frente Ah, não dá pra voltar É, o cara Pensei Então direita Direita Esquerda Então direita 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 Frente 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 Direita Ai, meu Deus Vai ficar meia hora Só aqui Direita Direita Frente Esquerda Esquerda Ótimo Deixa eu meter o corredão aqui Mais ou menos É, essa coisa Vai ter Extermina pra depois Ah, calma Eu vou correr o tempo inteiro Não vai ser que Eu acho que nem saída Não tem, né? Ótimo Eu tô super feliz Com os sons que eu tô escutando Vocês já me conhecem, né? Eu com qualquer sonzinho Já tô correndo Ah, que delícia O bicho romucando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu amo esse silêncio Entre aspas, né? Que não tem bicho nenhum Que aparelha É, gente Por que eu tô com uma lanterna E tô na escola? Gente Por quê? Não faz isso comigo, não Eu já assisti muito filme de terror Não faz isso comigo Por quê? Ah, mano Por quê? Não Não, não precisa disso É, não queria entender Eu falo Não falo Por quê, mano? Ah, mano Os piores filmes de terror Acontecem aonde? Na escola Ah, não Fechada Ah, mano Vai aparecer um monstro aqui Eu vou chorar Comérgios? Dinossauros Ah, dinossauros Criancinhas? Ah, minimo É um monstro aqui Ah, minimo Ah, minimo Deixa bonitinho Nota Matsuri nunca foi pra sala hoje Eu espero que ela Consegue ir pra casa Tranquilamente Sim, eu não sei vocês Mas vocês estão percebendo Aqui tem uma Certo de nenhuma pessoa Ok Vem pra casa de boas É Amorimor, minimo Foi atacado pelo quê? Ah, tá Tem um monstro aqui Tô tomei um susto Porque eu tô atacado pelo monstro Não sabia que tinha um monstro aqui Foge, não foge Passa, passa, passa Passa Tem um monstro atrás de mim? Eu vi uma sombrinha lá Vocês viram a sombrinha? Por quê? 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 Eu não quero Ai, minha minha Uma torrinha O quê? Foi, foi, foi Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai A boca no português Não tem nada atrás de você Ah, não quero arriscar Não quero arriscar Não quero arriscar Sai daqui, música do caramba Não busca feliz Não quer dizer muito nada Ai, que bonitinho Bonitinho no caso da Matsuri, né Salve Matsuri Como é que você tá? Bom, você pode ir embora Pra eu ficar feliz? Eu quero viver hoje, viu Acabou Acabou? Uff Tá bom Tá, musiquinha feliz É uma Não é uma boa escolha Não é uma boa escolha É, eu fico falando coisa sem sentido E no plural ainda É impressionante Nota Eu acho que a efetividade Dos espécimes Dos sons monstros, né Tá relatada As almas Que eles pegam das pessoas Então, de toda forma Eu estou vivo e forte Mas eu estou sentindo Que eu estou Que a maior parte da minha Da caverna da minha jornada Tá pra frente, né Continua só a caverna Esse labirinto, né Eu imagino qual vai ser o antagonista Como o antagonista vai se Vai se parecer Eu espero que ele Pareça bonitinho Pelo que tudo indica Se continuar desse jeito O antagonista vai ser Bonitinho assim Vai ser bonitinho assim, meu Eu nunca imaginei, né Nunca Eu nunca imaginei Eu nunca É, tipo, estava na mente Que eu nunca iria ter Uma figura De um mentor Um desafio Ou sair da Sene inicial Isso quer dizer que a história Não está seguindo os arquetipos Para fazer um herói tradicional O que quer dizer Que eu posso ser pego Bom Ela é bom É bom Isso é bom Isso foi bom Pelo menos Enquanto durou Ai, que delícia A música cada vez de terror Eu não quero mais Eu não quero, não quero, não quero O inglês está fiadíssimo, viu Ai Ai, que bonitinho Eu vou te bater Cadê saber Não quero nem saber Nem mais nada Só vou correr Direita e esquerda Eu acho que direito do sucesso Então vamos direita Oito quatro Cuidou muito estranho Cadê os bichinhos Cadê os bichinhos de papilão Fantasminha Cadê Fantasminha Jorginho Fantasminha Tordinho Tordinho Apareceu Eu em quarto escuro Explorando Exatamente Eu não estou gostando Dessa música Em nenhum sentido Nota Dia dois Oxi Outra coisa Subimento de comida Acabou Subimento de água Está em 30% Saúde mental Deteriorando Estou jogando Estou escrevendo notas Atrás de mim Para me ajudar Para ajudar os outros E marcar onde eu estou Oxi Temos dois escritores agora Ué Ai meu Deus do céu Eu ia correr Não animaram A música mudou de novo Ai que delícia Corredor estreito demais Tem um que atrás de mim Não tem Eu vou para frente 192 A direita ali Nunca é o certo Aqui eu já não sei O que pode ser Tanto a esquerda Como a direita Tem que ver É Esquerda Esse é o computador Tá Acho que está offline Esse aqui Test dogs Enter Acessar o database Dos specimen Specimen 1 Ah Fatalidades 4 Método Ataque do coração Realmente Bichinho de papelão Mata do coração mesmo Bichinho de papelão São Uma figura de papelão Que é cortada de papelão Que sai das Das paredes Elas não são Efetivas Contra É Nossa Pessoas que tem Muita saúde Pessoas que tem Muita saúde Specimen 2 Ah Aquele bicho da gosma Fatalidades 137 Método de Fatalidade Chorar Físico Chorar Machucar Físicamente A maior parte É um Espectro Semi sólido Que Frequentemente Troca seu estado De matéria Ele Ele é Muito efetivo Contra É É Testes Não é pessoas Fracas E Lentas Ok 3 Ah Aquele bicho Que tava Correndo atrás da gente No episódio passado Tá Mordida Infecciosa É É aquele lá Bicho que tava sendo Desenvolvido No laboratório Que ele Se tornou bem Útil Quando foi Quando saiu Os desafios Mostraram Os testes Mostraram Que ele é Ele é Adequadamente Ele é bem efetivo Quanto a maioria Dos testes A maioria das pessoas 4 A menina que acabou De fugir Da menina que acabou De fugir Método Fatalidade 35 Método Consumo De consumo Um espírito De décima quarta Não é geração Décima quarta Centenário É Enfim Vai ficar desse jeito Ou seja 1400 anos Pois assim Que foi Contar Que eles conseguiram Prender E realocado Para cá Testes Não conseguiam Mostrar Sua verdadeira origem Mas qualquer Informação relevante Foi colocada No lugar De testar Câmera de testes Sua eficiência Foi bem maior Não foi tão maior Que os Antigos Testes Os outros espécimes Os outros objetos De testes Ou os monstros No geral 5 A gente não encontrou Esse bicho Fatalidade 68 Método Desconhecido Criatura Encontrada Dentro de uma Igreja Num lugar De uma casinha Antiga Numa cidade Antiga Os As pessoas De teste Que testaram Esse bicho São desaparecidas Quando estarem Encontradas Com esse bicho O principal Forma de ele Fazer Essa pessoa Desaparecer É Desconhecido Ele é Ele é Bem efetivo Contra Pessoas Que tem Problemas Mentais Ou Forças De vontade Fraca Tem muito 6 Ai que ótimo Errou Deu erro Não tem Não tem 6 Se a gente não sabe Errou Ok House layout Errou Já se prepara Tá gente Eu vou sair correndo aqui Não quero Não quero Não quero Corre Pelo menos Corre 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 Não quero Corre Eu já Pertei Um bicho Ali Mas eu não Vou correr Já sabe A maioria dos monstros Que tem aqui Alguns a gente já encontrou Outros a gente não encontrou ainda Ah Bicho Nem vou parar ali pra ver Isso aqui é bicho Música de bicho Aqui os monstros Não podem afetar a gente E além do mais Tem um gatinho Dia 3 Alucinações estão se manifestando Em intervalos de tempo Bem grandes A causa pra isso é Deprivação de sono Ou algum gás Que se jogaram Nas salas Eu não sei Se eu não tenho ideia Se eu fui Machucado E eu também não acho Que a causa Seja Dano cerebral Ou Dano de Altecido Enfim Continuando aqui Salas 200 Vamos até Salas 250 Quem sabe Eu tirei a mão do mouse Por algum momento Ah Minha bobrinha Abobrinha Eu gosto dessa sala Eu vou passar a gostar dessa sala Com esse cara E com esse cara aqui Minha tem uma sensação de espírito Esse cara aqui Eu no começo do jogo Eu no meio Eu no final Ótimo Mais um computador Vamos ver se a gente consegue acessar os outros espécimes Seis Erro House layout Dá pra mudar? Também não dá Dá pra ver o resto? Erro Não dá pra ver Não dá pra ver quase nada Tudo bem Que maravilha Temos aí um bagulho de água De uma cidade Talvez Somente de água Da cidade Ah Que quadrinho bonito Sensação de paz e espírito Dia 4 Eu estou De vez em quando Eu estou Começando a perder Meu caminho Perder A trilha A bateria do meu celular Está bem baixa E eu estou Eu estou Tomando a decisão De salvar De economizar ela Caso eu encontre a saída Ah que delícia Assim Jogo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus Vai aparecer um monstro aqui não? Vai Não responde que sim Gente Eu estou falando Comigo mesmo Por favor Não falem O jogo escuta vocês Falem Ah que ótimo Manicuno A escuridão está lentamente Nos consumindo Eu não acho que os rituais Vão acalmá-la Durante muito mais tempo Como a gente poderia saber que isso iria correr Ah que maravilha Prepara que já tem um monstro aqui Tá Quebrada Não está nem fechada Quebrada Que maravilha Que maravilha Que isso Não é minha culpa Que a mãe Que a gente fez com a mãe Me jogou nessa situação Não quero Não quero Gente Gente Depois vocês falam Ah é porque você tem medo De jogar tão fofinho Ah que maravilha Queimaram A mãe Não está Feliz Com a gente Mas como a gente poderia saber Que aquela garota Não era pura Felicidade né Eu vou ter Muito o corridão né Prepara o shift Que é a melhor coisa Que a gente faz Aqui Ah Referência a Star Wars Valeu Meu Deus Esse jogo tem várias referências Quebrada Já preparei A gente vai ter que me cuidar Prepara o coração De todo mundo aqui Prepara o meu também Que maravilha Que maravilha Quebrado Vai ter quebrado também né Por que a minha vida É tão triste E pra frente só Mano Assim Eu estou odiando esse jogo Com todas as minhas forças Tá Vai 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 Isso Pepezinho Não quero saber De bebê Nenhum Coração não preparado Portable Não Monstro Como não jogar Spooky House of Dropscare Episódio de hoje Correndo pra cima do monstro Ai O monstro Aquele monstro Que não tinha cara Eu fui direto pra ele Velho Por que eu fui direto pra ele Corre 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 Tá Ele é o monstro Que aparece Tá 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 Que felicidade Não Aqui Fica bugando meu mapa Velho Expira 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 Eu estou muito tenso Eu não enxergo Ah Quando ele está mais perto Mais libido fica Tá Tá Quando ele está muito perto Mais libido fica Bom saber Bom saber Bom saber Ele está atrás da gente Ele está atrás da gente Gente Segura minha mão Ah a vida recupera A vida recupera Tá bom Bom saber Quanto mais perto ele está Mais isso acontece Nossa Eu fui pra cima dele Velho Meu Deus Fuja 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 Joguinho Peixinho Peixinho Fode Fode Sai daqui Ele está atrás da gente Ele está um pouco mais atrás da gente Vamos meter o cuidado Ele é rápido Olha que bichinho bonitinho Você vai girar bem limpo Poxa Eu achei que fosse mais rápido Fica quieto Fica quieto Fica quieto Porta Boa Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto 219 320 Alguém está vomitando em cima de mim Eu acho que isso já vai muito Porta Boa Eu também acho Fuja Porta Boa Fuja Ai meu Deus Está tudo vermelho Eu não enxergo nada Ele não vai sair não? Está bom Já jogo Já entendi Já entendi dele Já deu Eu vou deixar de ficar correndo dele Infinitamente agora? Meu Deus do céu O jogo já deu 30 salas ali Está ótimo Trinta salas ali Já está Ótimo Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai que sustinho Bonitinho Sala 287 Galera Avançamos E acabou aquele monstro Que estava conectado a gente 2, 3, 9 Pouquinha Poucas salas Para a sala 10 salas Para a nossa felicidade Para a minha felicidade também Derrotamos Dois monstros O espécime Que não tinha cara Que eu fui direto para ele Deus do céu Tanto lugar para o coelho Para cima dele E detalhe Ele tirou bastante Da minha vida Se eu tivesse Se eu tivesse Pegado ali A gente teria que voltar Lá do começo Não Na porta 50 Eu vi aquele quadro Aquele quadro Daquele bichão Já sabe como ele funciona Neblina ele Musiquinha feliz E a garotinha Vômito Oi Você foi até longe Você foi até longe Ah isso é bom Me dá um Me dá um presente Presente Já contei a termininha do vídeo Meu Deus do céu Maravilha O que é isso aí Ah Não 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 quero Não quero Você Ai que bonitinho É Gente Bichinho Você deveria estar do outro lado É Assim Não sei te dizer muito bem Mas assim Todos os seus Quem sou eu Pra discutir a lógica Desse jogo Né gente Quem sou eu Pra discutir a lógica Desse jogo Passou De Pumpkin Ah Pra começar daqui Beleza Beleza Bom Mas eu ficando por aqui Essa 250 Encontramos alguns monstros Novos Mas enfim Bom Já deixa o like Ajuda demais E quando eu crescer Se inscreva no canal Ativa as sinas As notificações Pra não perder nenhum vídeo Perder a continuidade Dessa série aqui Maravilhosa E bugada Ele tá realmente voando Ele tá saindo da onde Mano Enfim Aqui vai pro que na tela Vai aparecer o segundo episódio Aqui da Seracal Você tenha perdido E esse Falou pessoal Falou até a próxima Falou Tchau